E por falar em travessia, em Salvador Mar Grande, você mora em Salvador, trabalha na ilha ou, o contrário, trabalha aqui em Salvador, vai passar o final de semana na ilha, a travessia está suspensa. Salvador Mar Grande, você está vendo aí imagens ao vivo do Terminal Náutico, desde ontem, sem previsão de ser retomada, justamente por conta desse mau tempo. Porque aí, pega aquele mar aberto, né, Baía de Todos os Santos, então, segundo a Astramab, foi suspensa por conta desse mau tempo dos ventos fortes. Quem vai atravessar para Morro de São Paulo consegue fazer a travessia, mas com aquela conexão em Itaparica, aquela parada em Itaparica e segue até Valença. As escunas de turismo seguem suspensas hoje também, então, nada de passeio para os turistas. Nessa sexta-feira, já fiz aquele passeio, é muito bacana, mas hoje, nada de passeio nas lanchas por conta do mau tempo.